Grande Amigo de Jesus Tão vibrante a tua presença, muito forte a tua luz Nesta grande obra de Deus que nos conduz Teu trabalho abençoado, sem jamais desanimar É lição que não se esquece, ensinando o que é amar Irmão, Pai, Amigo, Irmão de Luz Perseverança e Coração Grande Amigo de Jesus Irmão, Pai, Amigo, Irmão de Luz Perseverança e Coração Grande Amigo de Jesus Tão vibrante a tua presença, muito forte a tua luz Nesta grande obra de Deus que nos conduz Tua voz forte e bendita, no rádio e na televisão Transforma a nossa vida, confortando o coração Teu caráter nobre e eco, nele e bobo Inspirando-se em Deus Tua missão sagrada e vela De unir religiosos e ateus Teus espíritos de vontade São o pão espiritual São Jesus vencendo o mal Em toda humanidade Irmão, Pai, Amigo, Irmão de Luz Perseverança e Coração Grande Amigo de Jesus Irmão, Pai, Amigo, Irmão de Luz Perseverança e Coração Grande Amigo de Jesus Irmão, Pai, Amigo, Irmão de Luz Perseverança e Coração Grande Amigo de Jesus Irmão, Pai, Amigo, Irmão de Luz Perseverança e Coração Grande Amigo de Jesus Perseverança e Coração Grande Amigo de Jesus Grande Amigo de Jesus Grande Amigo de Jesus Perseverança e Coração Grande Amigo de Jesus Perseverança e Coração